Queridos ouvintes, queridos irmãos, muito bom dia, bom dia Atila, bom dia irmãos do canal, bom dia família, bom dia Angola, bom dia Brasil, bom dia América, bom dia Europa, bom dia para todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro e o que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nessa mesma fé eu gostaria de orar com todos vocês, porque eu creio no milagre de Deus, na proteção de Deus e na vitória de Deus para a nossa vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, lembrando os irmãos que após a oração teremos aquela ministração para o nosso elevo espiritual. Oremos ao nosso Deus. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Senhor, neste momento maravilhoso de oração, meu Deus, eu venho pedir ao Senhor o perdão dos meus pecados. Eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, o perdão das minhas falhas, das minhas fraquezas, o perdão, Senhor, das minhas iniquidades, das minhas vaidades, o perdão, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, meu Deus, as nossas palavras, perdoa, Senhor, as nossas obras, perdoa, Pai, tudo que nós temos falado, que nós temos pensado ou praticado. Nós te pedimos perdão, Senhor, para que esta oração não seja, meu Pai, rejeitada ou impedida de chegar ao trono de Deus. Senhor, neste momento, ouve as nossas orações, ouve, meu Deus, o nosso clamor, ouve, Senhor, as nossas súplicas, ouve, Senhor, as nossas necessidades. Nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, pedindo a Ti, Senhor, a Sua graça. Nós nos colocamos diante de Ti neste momento, pedindo ao Senhor, meu Pai, a Tua compaixão. Senhor, contemple as nossas vidas agora. Ó, meu Deus e meu Pai, só essa irmã sabe, meu Pai, só esse irmão sabe, meu Deus, o anseio, o desejo do Seu coração. E nós nos colocamos neste momento, Pai, porque o Senhor tem tudo que nós necessitamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é a excelência que faltava em nós. Ah, meu Pai, a Tua palavra diz, sem mim, nada podeis fazer. E nós estamos cientes disso, Senhor. Nós não sabemos, meu Pai, fazer nada sozinho. Mas tudo que nós fazemos é pela força do Senhor. É pela misericórdia do Senhor. É pela compaixão do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor venha visitar a cada irmão. Que o Senhor venha visitar a cada irmã com a Sua bondade, com a Sua misericórdia, com a Sua compaixão, com a Sua graça. Senhor, vem visitar cada pessoa neste momento. O Senhor conhece, meu Pai, o que a sua irmã está passando. Senhor, algumas pessoas lutam tanto, Senhor, se esforçam tanto. Mas, Senhor, às vezes é tão difícil para eles alcançarem seus objetivos. Às vezes é tão difícil para eles, meu Pai, alcançarem as suas metas. Mas nós oramos ao Senhor agora. Nós clamamos ao Senhor neste momento. O Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo opera, o Deus que tudo trabalha. Senhor, neste momento, engrandeça o Teu nome. Neste momento, glorifica Teu nome, Senhor, na vida desta pessoa. Glorifica Teu nome na vida desta mulher, deste homem. Trabalhando, Senhor, poderosamente. A Sua palavra diz, ó Pai, e todas as coisas cooperam. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que o amor deste irmão pela Tua palavra. O amor desta irmã pela Tua palavra. O nosso amor pelo Senhor, meu Pai. Já tem demonstrado, Senhor, já tem demonstrado, Espírito Santo, o quanto nós necessitamos do Senhor. O quanto nós necessitamos da Tua graça. Não nos desampare, Senhor meu Deus. Não nos abandone, Senhor meu Deus. Não nos despreze, Senhor meu Deus. Mas nos ajuda a florescer. Senhor, ainda que seja sobre os desertos. Ainda que seja, meu Pai, sobre as dificuldades. Ainda que seja, meu Pai, sobre os desafios. Ajuda nós a florescermos. Não nos abandone, Senhor. Essa irmã, meu Pai, que está passando um aperto financeiro tão grande. As portas estão fechadas. Essa pessoa que está passando um aperto financeiro, meu Pai. As dificuldades para eles, a dificuldade para elas, meu Pai. Não tem sido uma dificuldade, Senhor, meu Deus, que sozinho ele consiga. Mas tem sido algo além do normal. Por isso nós te pedimos, meu Pai. Socorre aqueles que estão desempregados. Socorre aqueles, meu Pai, que estão em dificuldade. Quantos irmãos, quantas irmãs, meu Pai. Estão em aperto, Deus. E o Senhor sabe os seus apertos. O Senhor sabe as suas dificuldades. O Senhor sabe, meu Deus, como abrir uma porta para este irmão e para esta irmã. Repreenda, Senhor, o devorador. Repreenda o migrador. Repreenda, Senhor, a maldição. Repreenda, meu Deus, o espírito da destruição. Repreenda este demônio que luta contra as finanças desta mulher. Que luta contra as finanças deste homem. Que luta contra a vida financeira. Que luta contra a vida material. Que luta contra a vida espiritual. Que luta contra a vida conjugal. Meu Deus, amarre neste momento estes espíritos malignos. Amarre neste momento estas legiões de demônio. E faz esta pessoa florescer. Florescer na vida financeira. Repreenda, Senhor, o devorador. Repreenda, meu Deus, o migrador. Repreenda, Senhor, a maldição. Repreenda as palavras que ao longo destes anos esta irmã vem recebendo. Repreenda as palavras que ao longo destes anos este irmão vem recebendo. Meu Deus, tem misericórdia agora. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Meu Deus, faça maravilhas agora. Faça maravilhas dentro desta casa. Faça maravilhas nesta família. Faz maravilhas dentro deste lar. Aonde abundou, Senhor, a vergonha. Venha superabundar, Senhor, a honra. Aonde, Senhor, abundou, Senhor, as críticas. Venha superabundar os elogios. Senhor, aonde abundou, Senhor, tanto sofrimento. Venha superabundar o favor do Senhor. Meu Deus, faça este irmão florescer. Faz esta irmã florescer, meu Pai. Ele é uma árvore frutífera. Essa pessoa é uma árvore frutífera. Este obreiro é uma árvore frutífera. Nós somos árvores, meu Pai. E o Senhor nos chamou para dar fruto. Repreenda, meu Pai, toda a frieza em nossas vidas. Todo o cansaço físico em nossas vidas. Todo o cansaço espiritual em nossas vidas. Todo o cansaço, meu Pai. Senhor, em qualquer área da nossa vida, que seja removido pelo Senhor. Levanta, Senhor, este irmão. Levanta, meu Deus, esta irmã. Transforma este homem, esta mulher. Senhor, em um verdadeiro Senhor abençoador. Porque esta pessoa será tão abençoada. Que ela vai abençoar outras pessoas. Vai abençoar a família. Vai abençoar os amigos. Vai abençoar os irmãos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar na vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Fortalece esta pessoa, Senhor. Fortalece esta pessoa. Capacitando, meu Pai, esta pessoa. Com o Teu poder, com a Sua graça. Fortalecendo esta pessoa, meu Pai. Com a Sua misericórdia. Capacita esta pessoa agora. Revestindo-a com o Seu poder. Revestindo-a com a Tua unção. Capacita este, meu Pai. Capacita esta. Repreendendo todo o ataque espiritual. Repreendendo todo o ataque do inimigo. Repreendendo todo o ataque do diabo. Coloca Tuas mãos sobre esta mulher. Coloca Tuas mãos sobre este homem. Coloca Tuas mãos sobre esta casa. Coloca Tuas mãos sobre esta família. Coloca Tuas mãos sobre esta pessoa. O Senhor é Deus de milagre, meu Pai. O Senhor é Deus de maravilha. Operando o Senhor que impedirá. Que o Senhor trabalhe nesta família. Que o Senhor trabalhe dentro desta casa. Que o Senhor se manifeste, Senhor. Com salvação na vida deste homem e desta mulher. Abre as portas para todos que estão orando. Abre as portas, meu Pai. Para todos que estão clamando ao Senhor agora. Realizando uma obra extraordinária. Tira dos caminhos desta pessoa. Esses bloqueios. Tira do caminho desta pessoa esses impedimentos. Tira do caminho destas pessoas. Meu Pai, essas barreiras. Ajuda, Senhor, a cada irmão. Ajuda a cada jovem. Ajuda a cada moça. Ajuda a cada rapaz. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Sustente a todos com a Tua virtude. Sustente a todos com a Tua misericórdia, Senhor. Ajuda a cada irmão e a cada irmã. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força da nossa casa. O Senhor é a força da nossa família. Meu Deus, venha operar sinais e prodígios. Venha operar sinais e maravilhas. Venha fazer coisas grandes, meu Pai, na nossa vida. Derrama o Seu poder em nós, meu Pai. Derrama a Sua graça em nós, meu Pai. Derrama, Senhor, a Sua misericórdia. Pai, que o Senhor vinha destruir agora. Senhor, os impedimentos que estão impedindo esta pessoa de vencer. Que estão impedindo esta pessoa de chegar. Que estão impedindo, meu Pai, esta pessoa de alcançar. Joga por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Joga por terra agora. Todo e qualquer impedimento. Joga por terra agora, meu Pai. Toda e qualquer barreira. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Para repreender Satanás. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Para repreender o inimigo. Sai do nosso caminho, Satanás. Sai da nossa frente, Satanás. Sai da frente desta mulher, deste homem. Sai da nossa frente agora. Espíritos de doença. Espíritos de enfermidade. Espíritos de desemprego. Espíritos de fracasso. Espíritos de derrota. Espírito das trevas. Sai agora. Meu Deus, que cada pessoa seja tocado com o fogo do Espírito Santo. Seja tocado com o poder de Deus. E que o Senhor quebre as cadeias. Que o Senhor parta as correntes. Que o Senhor venha desfazer os impedimentos. Ó meu Deus, ó meu Pai. Toca nessa pessoa agora. Toca nessa causa agora. Toca nessa família agora. Toca neste casamento agora. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor nos chamou para darmos frutos. Foi o Senhor que disse, o Senhor é a videira verdadeira. E todos que estão no Senhor, dá frutos. E não apenas frutos, mas muitos frutos. Nós queremos dar frutos para a sua glória. Nós queremos dar frutos para o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Joga por terra todo o mal contra a nossa casa. Joga por terra todo o mal contra a nossa família. Deus, nós estamos abençoados. Nós nos sentimos abençoados. Nós já podemos dizer que estamos abençoados. Porque o Senhor nos fará crescer. O Senhor nos fará prosperar. O Senhor nos fará chegar. O Senhor nos fará alcançar. Para a glória do Pai. Para a glória do Filho. E para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs. Em uma só fé, diga comigo. Meu Deus. Senhor Jesus. Nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida e o meu futuro. Senhor Jesus. Não me desampares. Não me deixes meu Pai. Mas me ajude. Na tua presença. Repreenda a Senhor. Toda a improdutividade. E me prospera em tudo aquilo que eu fizer. Que as tuas mãos, Senhor. Me faça crescer. Prosperar. E também abençoar. Diga, Senhor. Eu quero abençoar a sua obra. Me abençoe, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos ouvintes. Queridos irmãos. Que benção é chegar em mais um dia. Irmãos, todas as pessoas que experimentaram o milagre de Deus. Eram pessoas que tinham a capacidade de repartir. Deus, ele deseja nos dar uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas primeiro nós observamos que nós temos que dar. E esse dar, meus irmãos, significa que nós não devemos ser mão fechada para a necessidade do nosso irmão, da igreja, daqueles que estão ao nosso redor. Antes de você, talvez, querer sair daí, você pode dizer, ai, mas a Bel vai pedir dinheiro. Não, não vou não. Quem me conhece sabe, irmãos, que nós não pedimos dinheiro nesse canal. E eu quero que você observa alguém que às vezes está do seu lado. Às vezes alguém que está aí necessitando de apoio, de ajuda. Mas sabe o que que nós observamos? Que Deus nos dará fruto. Deus nos fará dar frutos. Só que uma árvore, ela não come do seu próprio fruto. Ela dá frutos para outras pessoas comerem. Observe comigo que um pé de manga nunca chupa da sua própria manga. Né? Qualquer fruto não se alimenta dele mesmo. Uma árvore dá fruto para que outros possam alimentar. A nuvem, ela não faz sombra para ela ficar debaixo. Você vai ver que o mar, ele, o rio, ele não bebe da sua própria água. O rio, ele gera água para alimentar outras pessoas. Irmãos, Deus, ele não tem problema nenhum em prosperar a sua vida. Quem acha que Deus é miserável não conhece a palavra. Claro que quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus prosperou a muitos homens. A Bíblia diz que riquezas e honras estão na mão do Senhor. E ele dá, meus irmãos, para quem ele deseja. Existem pessoas que vão fazer muitas coisas e não vão crescer. Outras farão coisas tão pequenas e prosperarão. Isso é uma coisa inquestionável. Isso é dom de Deus. Há pessoas que crescem, que multiplicam. As pessoas vão falar, ah, fulano está mexendo com droga, fulano está roubando, fulano está... Não, é algo de Deus com essa pessoa. E não dá para a gente entrar no meio. Mas eu quero te dizer, irmãos, Deus nunca dá muito para quem não sabe repartir. Eu desconheço uma pessoa que é próspera, que ela é gananciosa. Deus, ele quer que nós sejamos árvores frutíferas, mas esses frutos não podem apodrecer nos nossos ramos. Esses frutos não podem apodrecer no nosso galho. Devem ser comidos e alimentados por alguém. Irmãos, tem filho que ele é tão ruim, que ele não ajuda nem os próprios pais. Sabe, o filho é capaz de ter uma casa boa. Sabe, de ter tudo. Chegar na casa dos pais. Eu vou dizer, isso não tem nada a ver com capeta e nem com demônios. Tem a ver com personalidade da pessoa. Sabe, ele tem coragem de ter a casa dele, boa, sentar num bom sofá. É, retrátil, reinclinável. Chega lá na casa dos pais. O pai, às vezes, está sentado naquele sofá todo velho, rasgado. Não é porque os pais querem. É porque não tem condição. Mas o filho não percebe. Sabe, é triste quando você, às vezes, não é só pai, não é só filho. Mas você tem alguém da sua família que tem tanta necessidade. Você não observa, mesmo sabendo que se você tirar, isso não vai te fazer falta. Existem pessoas, irmãos, que são apegadas. Essas pessoas nunca vão viver o que está escrito em Lucas capítulo 38. Porque diz assim, Lucas 6, 38. Em algumas traduções diz, doem, deem, doem ou dai, e vos será dado. Primeiro, a atitude é sua. Você dá e depois te será dado uma boa medida. Irmãos, uma boa medida. Ou seja, primeiro você dá e vos será dado uma boa medida. Essa boa medida, meus irmãos, não é qualquer coisa. Você vai receber, não é uma péssima medida. Não é uma medida qualquer. Mas a expressão de Jesus, eu quero te dizer, em falar de uma boa medida, Ele está falando de algo sobre o mercado lá de cereais do Oriente Médio. Ou seja, uma medida que é algo que todos conheciam, que era bom naquela época. Era uma medida boa. Em Moçambique, quando você compra alguma coisa no mercado, você já fala para a pessoa, Ah, eu quero a minha barcela. Minha barcela é um acréscimo. Aqui em São Tomé, se você comprar alguma coisa, né, dependendo se você encontrar uma vendedora tranquila, Você fala, coloca um por cima. Um por cima é a mesma coisa de barcela, ou seja, acrescenta mais um pouquinho. Quando você vai no Brasil e você vai em algum lugar, você fala, qual que é o... Deixa eu ver se o Átila pode me ajudar aqui. Quando você fala, ah, cadê a minha parte, cadê o... Você faz um chorinho, né, para você ganhar alguma coisa. Então, no Oriente Médio, quando a pessoa, ela vai ter uma boa medida, ou seja, Ah, eu fui no mercado, tive uma boa medida, ou seja, é coisas boas. Você está perfeitamente agradecido por aquela boa medida. Você está agradecido porque te deu algo que você saiu dali satisfeito. O que significa sacudido? Sacudido é algo estremecido. Ou seja, dai-vos e vos será dado uma boa medida, ou seja, algo excelente. Sacudido, ou seja, algo que estremece, algo muito bom. Uma boa medida, recalcado. O que significa recalcada? Forte, vem de força, de pressão. Ou seja, você recebeu uma boa medida, que é algo excelente. Ou seja, sacudido, algo estremecido. E você vai receber recalcada com força, com pressão. Dai-vos e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dai e vos será dado. Mas existem pessoas que querem cobrar de Deus, aquilo que se Deus cobrar dele, ele não tem para dar. Irmãos, eu vou te dizer o que tem de pessoas miseráveis, e não são porque Deus as fez miseráveis. Porque elas têm um espírito que acompanha elas, mas porque elas mesmas dão embrecha para serem miseráveis. Pessoas que nunca provarão a prosperidade, não é porque Deus não tenha para elas. É porque elas recusam ser pessoas que se dão. Pessoas que ajudam. Pessoas que fornecem. E eu não estou dizendo isso para dar aí lugar, para você sair dando dinheiro para todo mundo, não é isso. Eu não estou dizendo isso, meu irmão, para você sair aí dando piques para todo mundo. Mas começa a conversar com Deus. Senhor, me ajuda a perceber a necessidade de quem precisa. Senhor, me ajuda a perceber quem de fato necessita. Claro que vamos encontrar com os aproveitadores, vamos encontrar com os preguiçosos, vamos encontrar com aqueles que são bajuladores, mas existe alguém. Às vezes eu estou bem longe, às vezes está aí, do lado da sua casa. Talvez é um inquilino que mora em uma das suas casas, meu irmão. Que você está vendo o aperto que essa pessoa está passando para te pagar o aluguel. E às vezes você não chega a um consenso para ajudar aquela pessoa. Irmãos, essa semana eu estava meditando na palavra de Deus aqui sobre o escravo Onésio. Filemon, naquela época, ele tinha servo. E embora para os dias de hoje ter um escravo é algo inaceitável, mas era muito normal naqueles dias o escravo fazer parte de um senhor. É por isso que é quando a gente lê lá, Vós, servos, obedecei vossos senhores. Vós, senhores, tratai bem aos vossos servos. Isso fala porque no contexto em que aqueles dias as cartas de Paulo eram destinadas à igreja, principalmente Filemon, que só tem um capítulo, Filemon tinha um escravo chamado Onésio. E Onésio, ele foge, ele abandona Filemon, ele deixa Filemon para lá e ele foge. Só que quando Onésio, ele foge, Onésio, ele se encontra com Cristo nessa fuga que ele foi embora da fazenda de Filemon, que ele desapareceu, ele foge. Ele encontra Jesus. Ele encontra Jesus. Ele vai ter uma experiência com Deus. Engraçado que naqueles dias ele se torna um novo homem. Ele se torna uma nova pessoa. E conversando com Paulo, Paulo diz, olha, você deve regressar a Filemon. Só que Filemon também é alguém que Paulo ganhou o Filemon para Cristo. Paulo também ganhou a Filemon. Ou seja, Paulo pregou a palavra de Deus para Filemon. Eu não sei se foi primeiro, se foi depois. Mas uma coisa, sabe o que aconteceu? Paulo escreve a carta a Filemon. E Paulo vai dizer, olha, Filemon está indo de volta a ter com você Onésio, o escravo que fugiu aí. Peço que o receba, que o aceite, que o perdoe. Se você quiser até libertá-lo, liberte. Sabendo que você tem uma dívida comigo, Filemon. Ou seja, Filemon tinha uma dívida com Paulo, porque Paulo apresentou Cristo para Filemon. Filemon, se agora Filemon estava vivendo uma nova vida com Cristo, se agora Filemon estava sendo um homem abençoado. Porque alguém lhe tirou das trevas para a luz. Alguém lhe resgatou da morte para a vida. Alguém tirou da condenação para a justificação em Cristo. E essa pessoa que apresentou Cristo para Filemon foi Paulo. Então Paulo estava dizendo, assim como você tem uma dívida comigo, porque eu te apresentei Cristo. Eu peço que você perdoe a dívida de Onésio, o escravo que fugiu aí da sua fazenda. Irmãos, é uma troca de favores. Eu vou dizer algo para você, tem muita gente esquecendo do favor que Deus fez para ele. E Paulo alertou a Filemon, da mesma maneira que Deus perdoou os seus pecados. E que Deus compadeceu de você, se compadeça desse que está retornando para a sua casa. Que se quiser libertar Onésio, liberte-o. Porque assim também Cristo já recebeu, já pagou o preço pela sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas, irmãos, que não são gratos porque não conhecem a gratidão. Existem pessoas que não provam o favor porque nunca oferecem favor. Existem pessoas que nunca provam um abraço porque não dão abraço. Pessoas que nunca provam a bondade porque não praticam a bondade. O Senhor está dizendo para nós aqui hoje, Deem, dai, doam e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ainda mais nós que servimos a Cristo. Vamos perceber a necessidade das pessoas. Se você tem, a Bíblia diz, reparte com um, com dois, com sete e até com oito. Porque você não sabe qual mal sobrevirar sobre a tua vida. Você tem que ser econômico, tem. Você tem que administrar suas coisas, tem. Você não pode jogar dinheiro fora, é verdade. Mas também ser miserável, Deus não agrada disso. Reparta o que você tem com sabedoria. Reparta, ajude. Ajude, meus irmãos, aqueles que têm necessidade. E o Senhor te assistirá no dia da tua adversidade. O Senhor vai te ajudar no dia da sua luta. Deus, Ele vai ajudar vocês. Eu quero dizer algo para os irmãos. Nós, sempre, por alguns momentos, nós precisamos lembrar das nossas dificuldades para ajudar aqueles que já estiveram em dificuldade. Então, meu irmão, ajude, ajude alguém. Fortaleça as mãos daqueles que estão fracos. Alimente aqueles que têm fome. Ajude alguém. E o Senhor vai te ajudar. Mas todos que dão fruto, dão fruto para alguma coisa. E Deus quer que esse fruto seja para o nome dEle ser glorificado. Que Deus ajude a nós termos sabedoria e ajudarmos a nossa igreja, os nossos parentes, ajudar os nossos vizinhos, ajudar quem está do nosso lado. Eu estava dizendo para vocês que só provam da prosperidade aqueles que sabem repartir. Você lembra daquela mulher lá de serépta? Elias chegou, ela estava fazendo, pegando o graveto para fazer um bolo, um pão. E Elias pediu, reparta comigo. Ela disse, olha, eu vou ter que repartir. Mas, isso daqui é para a gente comer hoje que amanhã nós morreremos. Mas ela não teve dó de repartir. Sabe o que o Senhor disse? Pela boca do profeta, que a farinha da panela não ia acabar e nem o azeite da botija ia faltar. O Senhor deu para aquela mulher porque ela dividiu. Aquela mulher que os credores queriam levar seus filhos. E que ela foi a Eliseu e Eliseu disse, mulher, o que você tem em casa? Ah, eu tenho um azeite. Então, começa a repartir. Ela foi repartindo e ela não fez ali uma loja de azeite ou uma distribuidora de azeite. Mas ela foi cedendo aos seus vizinhos. E houve multiplicação para ela. A Tsunamita, ela fez um sobradinho em cima da casa dela para receber o profeta. Anos mais tarde, aquela mulher teve uma grande dificuldade. E as terras dela foram restituídas. Porque um dia ela fez um sobradinho para alguém. Irmãos, alguém pode esquecer o bem que você faz. Alguém pode não ver a ajuda que você dá. Mas o céu anota tudo. O céu anota tudo. E a lei da semeadura vai retornar para a sua vida. Quem semeou mal vai colher mal. Mas quem semeou bom vai colher uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos, que Deus livra a todos vocês. E que Deus guarde. E até o meio dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe os seus comentários, deixe os seus pedidos de oração. Porque vamos continuar intercedendo pela sua vida. Até o meio dia e que Deus os abençoe. E até o meio dia.